A Star Plus estreou no Brasil no dia 31 de agosto, na última terça-feira. Sua chegada foi muito aguardada graças a uma forte ação de marketing, principalmente nas redes sociais. A nova plataforma da Disney aposta em um conteúdo mais maduro, com filmes e séries que não estão no catálogo da Disney Plus. Mas transmissão esportiva da ESPN, que é o seu grande atrativo. A partir daí o Cine Show pergunta, vale a pena trocar a Netflix, a plataforma mais conhecida e renomada no mundo todo, pelo novo serviço de streaming da Disney? Qual dessas duas plataformas é a melhor? Eu particularmente preferia ficar com as duas. Você não, nós dois ficaríamos com as duas. É verdade, é verdade. Mas imaginamos que você está interessado na Star Plus e é assinante da Netflix, ou qualquer outra plataforma, e não quer de forma nenhuma ficar pagando duas ou três plataformas a mais. Aí você vai ter que pensar aí na alta do dólar, aumento da gasolina, mais um aumento na conta de luz, mais uma bandeira tarifária, a inflação que já está de volta. Enfim, se você tivesse que escolher entre a Netflix e a Star Plus, qual você escolheria? Você trocaria a Netflix, ou a plataforma que você é assinante, pela Star Plus? Para ajudar você a tomar essa importante decisão, fizemos aqui um comparativo entre a Netflix e a Star Plus, para saber as vantagens de uma sobre a outra. E no final, vamos falar dessas plataformas, qual é a mais vantajosa? E se compensa você trocar a Netflix pela Star Plus? E a gente aproveita o espaço para agradecer a você que está chegando aí pelos nossos vídeos, seja por esse daqui ou pelos outros que a gente postou, principalmente pelos vídeos das plataformas gratuitas. Aqui, toda semana, a gente dá dicas de filmes, séries e até mesmo de plataformas para você curtir na sua casa, para você se divertir e entreter a você e a sua família. Sinta-se à vontade para deixar sua opinião e sua sugestão de pauta para os nossos próximos vídeos nos comentários. Agora chega de papo e bora para a comparação! O primeiro item da nossa comparação é o valor das assinaturas. Afinal, o que o povo quer é preço. E preço é tudo! Será? Em junho desse ano, a Netflix fez um reajuste no valor de sua assinatura mensal. Seu plano básico passou a custar R$ 25,90. O padrão, que dá direito a duas telas e conteúdos em Full HD, foi fixado em R$ 39,90. Já o seu plano completo, que está direito a conteúdos 4K, 4 telas e até 5 perfis, o valor é de R$ 55,90. Na época em que saiu o anúncio do reajuste, postamos o vídeo sobre plataformas alternativas à Netflix. Serviços de streams com conteúdos de qualidade, com valores de assinaturas mais em conta. O card está aparecendo na parte superior deste vídeo. A Star Plus, por sua vez, havia anunciado quais seriam os preços de seus planos de assinatura. Ela anunciou os seguintes valores. Seu plano mensal está no valor de R$ 32,90. Ela também tem um plano anual que você paga um valor de R$ 329,00, o equivalente a R$ 27,41. Se esse valor fosse dividido pelos 12 meses do ano. E tem também a opção de combo com a Disney Plus, que sai no valor de R$ 45,90. Então, em questão de valores, o plano básico de assinatura da Netflix parece ser bem atrativo. Mas se você colocar os planos de assinatura um do lado do outro, tanto da Netflix quanto da Star Plus, fica bem parelho para as duas plataformas. Aí entra uma segunda questão. O que você busca ver nestes conteúdos? O que as plataformas oferecem para seu usuário? É esta questão que pode determinar se uma plataforma é mais vantajosa que a outra e se vale a pena pagar por ela. A Netflix fez fama mundial oferecendo filmes, séries, animações, reality shows nas mais diversas categorias e para todas as idades. Suas produções estão disponíveis no formato on-demand ou sob demanda em tradução livre, que significa que cada obra, cada episódio, cada temporada fica disponível para o seu usuário assistir como e por quanto tempo quiser, à medida que o conteúdo estiver disponível. As produções podem ser originais da Netflix, conteúdos de Hollywood, sucessos consagrados mundialmente e produções regionais que também costumam fazer muito sucesso na plataforma. Séries como La Casa de Papel, que entrou na sua quinta temporada nesta semana, e filmes como 365 DNI, são exemplos de conteúdos fora do eixo do cinema americano que tiveram êxito mundial na Netflix. A plataforma ainda não realiza produções ao vivo, mas já está investindo em novos conteúdos, como novelas e também games, que estarão disponíveis para o assinante a princípio sem custo adicional. Já a Star Plus também oferece filmes, séries, realities e animações sob demanda. São conteúdos produzidos pelo conglomerado Walt Disney Company, ou seja, produções de todas as companhias pertencentes ou que passaram a pertencer à Disney. Significa que além das produções da própria Disney, o assinante terá acesso a conteúdos produzidos pelas emissoras ABC, Fox e FX, ULU, National Geographic e também produções originais da Star, canal que já funcionava nos Estados Unidos e Europa como exibidora desses conteúdos na TV paga. Daí o nome Star Plus, a plataforma. Filmes como Diddy Poe, seriados como The Walk Diddy e animações com o Simpios já estão disponíveis para serem assistidos no Star Plus. Como dissemos no início, as produções da Star são produções mais maduras, são voltadas para o público mais adulto. Produções extras que não estão disponíveis no catálogo da Disney Plus, que por sua vez é voltada para grandes produções da Disney, mas voltadas para o público infanto-juvenil. No catálogo do Star Plus também estão conteúdos regionais, inclusive produções brasileiras, que já estão disponíveis na plataforma. Essas produções seguem um padrão de qualidade técnico e conteúdo que é satisfatório ao conglomerado Disney. Mas o diferencial mesmo da Star Plus é o streaming ao vivo de competições esportivas pertencentes à SPN, além de programas esportivos do canal. Inclusive a sua maior atração neste momento é a transmissão da Libertadores 2021, que já está na fase semifinal. As partidas da Libertadores serão transmitidas a partir do dia 21 de setembro, com as disputas entre Palmeiras vs Atlético Mineiro e Flamengo vs Barcelona de Guayaquil. Também conta com as transmissões de outros campeonatos de futebol, como Premier League, o campeonato francês e La Liga, espanhola, e também com a Copa do Nordeste aqui do Brasil. Ela ainda pretende transmitir mais competições brasileiras. Mas não é só de futebol que se vive o mundo. A Star Plus também irá transmitir partidas da Liga de Futebol Americano, a NFL, partidas da NBA, lutas do MMA, do Bellator, competições de surf, MotoGP e outras competições esportivas. Então, vamos lá. Se a gente comparar uma plataforma com a outra no quesito conteúdo, a gente vai ver que são duas propostas distintas. A Netflix é uma proposta que tem seu conteúdo de filmes, séries, animações e futuramente games e novelas. Tudo sob demanda para o usuário. Já a Star Plus, além de oferecer conteúdos on-demand, ela também tem a transmissão ao vivo de conspetições esportivas de renome para o usuário. Futuramente, ela pode fazer outros streamings em sua plataforma. As duas plataformas possuem conteúdos originais, bem como produções regionais, inclusive produções do Brasil. E a gente reafirma aqui que a gente ficaria com as duas plataformas para uma experiência de entretenimento completa. Mas se a questão é escolher qual serviço é melhor, qual plataforma tem mais vantagens e se vale a pena trocar a Netflix pela Star Plus, aí é questão do que você busca de conteúdo. Isso é, se você quiser somente assistir os filmes, séries, o conteúdo que já está na plataforma, ou se você quer ir além, você quer ter transmissões esportivas, conteúdo ao vivo, enfim. E é também um balanço que você faz entre valores dos planos de assinatura, conteúdo oferecido e qualidade de conteúdo. Na nossa opinião, na opinião do casal Cine Show, a Netflix já tem uma certa expertise pelo tempo que está em operação. E a originalidade de seu conteúdo é o seu ponto forte. Inclusive a gente fala que a chance de você encontrar um conteúdo original que realmente se surpreenda é maior na Netflix do que na Star Plus, pois por ser conteúdo de várias partes do mundo e de diversas produtoras, a diversidade de obras é muito maior. Por outro lado, a Star Plus oferece um conteúdo com nível maior de qualidade, já que ela é focada nas produções do grupo Disney, além de maior controle do conteúdo regional. E é claro, ela possui as transmissões esportivas. É uma moeda valiosa para a plataforma. Em questão de valores, o plano básico da Netflix se apresenta um pouco melhor para o assinante. Se você volta na questão, o que você busca nestas plataformas? Pois o conteúdo de cada plataforma tem peso significativo na escolha por uma delas. Se você assina um plano básico da Netflix e o conteúdo já lhe é suficiente, continue com a Netflix. Mas se você quer uma experiência de entretenimento maior com conteúdos ao vivo, aí já compensa migrar para a Star Plus. Inclusive compensa assinar até mesmo o combo com a Disney Plus. E aí você vai ter realmente um conteúdo poderoso de entretenimento. E na sua opinião, qual dessas plataformas é a mais vantajosa? A Netflix ou a Star Plus? Você trocaria uma pela outra? Ficaria com as duas, como nós falamos? Responda aqui para nós nos comentários. Aproveite e deixe seu joinha e se não for inscrito, se inscreva no canal Cine Show. Mas se a grana estiver realmente curta, ou então se de graça é mais gostoso, nós falamos de plataformas gratuitas nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui na tela nesse momento. O Cine Show de hoje fica por aqui e a gente volta na semana que vem com mais dicas. Até lá, pessoal. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.